E ainda nesta edição, na série voltada a candidatos a prefeito de Goiânia, temos o pré-candidato, o deputado federal Elias Vaz, em uma conversa contando sobre os planos e seus futuros projetos para a Prefeitura da Capital, na live aqui no final do programa. Mas agora eu vou aproveitar esse espaço para agradecer aos nossos parceiros e apoiadores do programa. O nosso novo parceiro, o nosso novo apoiador aqui é a empresa Clínica Eterna, comandada pelo doutor Ramírez. Quero agradecer a ele e deixo também os meus agradecimentos ao doutor Cid de Oliveira Reis, do Laboratório Núcleo, ao Marcelo da Bom Lixo, ao Rony do Rei das Lonas, à equipe da Top Mais, agradeço também ao Marivaldo e ao Dalmo, da Alvorada Diesel Center, e ao Antônio Silvério, da empresa Silvério Contabilidade. E ainda ao Danilo e à Bruna, da Reduza Mais, todos eles parceiros e apoiadores aqui do Goiás de Norte a Sul. Alvorada Diesel Center, qualidade no atendimento, maquinário de última geração, profissionais capacitados e assistência técnica em qualquer parte do país. 40 anos de experiência no mercado em motores a diesel. Alvorada Diesel Center, sempre os melhores produtos. Nesse momento complicado, pare de sofrer com o valor altíssimo do seu veículo. A Reduza Mais, assessoria e cobrança, reduz de forma justa o financiamento do seu veículo. Não passe apertado, passe na Reduza. Entre em contato pelo telefone via WhatsApp e conheça mais os nossos serviços. 62-998-21-0827 Se você procura qualidade e variedade em lonas novas, usadas e concertos em geral, você encontra no Rei das Lonas. Lonas emborrachadas para coberturas de cargas, lonas enceradas, forração de caçambas, lonas para saider e muito mais. Com três localizações diferentes na região metropolitana para melhor te servir. Rei das Lonas, qualidade e variedade em lonas. A Silvério Contabilidade é referência em auditoria e assessoria contábil em Goiânia, Trindade, Anápolis e região, prestando serviços de auditoria contábil, registro de marca, abertura e fechamento de empresa, contabilidade em geral e realização de palestras. A Silvério Contabilidade conta com quase 40 anos de experiência no mercado, se destacando pelo profissionalismo e atendimento personalizado aos seus clientes. Com mais de 30 anos no mercado, o Laboratório Núcleo é hoje um dos mais bem equipados em seu segmento, sendo o único no estado que possui um aparelho capaz de detectar mais de 850 tipos de alergia. Com foco no atendimento humanizado, o Laboratório Núcleo é o único que abre os domingos e feriados e libera cerca de 98% dos resultados de exames no mesmo dia. Laboratório Núcleo, cuidando da sua família.